Mãe, não quer mirar Olá, mano, meu jogo tá todo zoado, velho Usando bandagem Tá gravando tudo Equipamentos solicitados Airdrop a caminho Irmissão Drones de apoio solicitados Aqui tem uma missão Irmissão 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 Atendido Mega-chill Mega-chill Sem arma Irmissão Irmissão Bomba Sol Resulta Dev方 O O que é isso? Ficou mal o que é isso? Vai 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 vai, vai vai vai, você vai estar aqui. e vai aí só sobe sobe mano é uma boa mano tá aqui tá boa hein galera tá falando que eu te lava aqui ó tô aqui mano tô curtindo bastante jogar alguém aqui ó tem cara aqui atrás ó tem cara aqui ó a gente tá dando umas travadas galera Tem umas bugadas nervosas, mano, cravando, não sei por que, tem um cara aqui na frente. Drone de apoio solicitado. Esse é um ótimo local. Lá embaixo. Drone de apoio solicitado. Desculpa aí. Fui mal, galera. GG, ganhamos, galera. Tá 47 lava aqui, tá muito boa, mano. Boa. Caraca, fiz 11 quilos. Bora lá. Vamos pra lenda. Ou lenda. Ou lenda também, né? Agora não, porque minha lenda vai pra mestre. Então, galera. Esse aqui foi o vídeo da K47 lava. Tá muito top, galera. Essa skin. Você consegue ela com 1 de ouro, galera. 1 de ouro. Só carregar, tem que carregar 100, né? Pra conseguir. Que é a primeira compra. Vai aparecer aqui pra você. Pra mim não vai aparecer porque eu já fiz. Mas é aqui, ó. Vai aparecer do lado do pagamento. A primeira compra. Aí ela tá mostrando. Pra você só comprar 1 ouro. Mas não dá. Tem que comprar 100, né? Mas aí vocês compram 105 reais. Quase 5 reais, né? Aqui, ó. Aí, ó. R$4,90. Vocês compram 100. Então, galera. Essa aqui foi a Play da K47. Essa K47 tá muito bacana, galera. A skin muito top. Muito bonita. Essa skin aqui, ó. Lendária. Ó lá. Bem top. Fica se mexendo, né? Se movimentando. De lava. Muito top. Eu tô usando a seguinte classe, galera. Aqui em boca. Vocês colocam o compensador. Ali em cano. Você coloca o cano Texas. Aqui vocês colocam empulhadura vertical alongada. A mira. Eu tô usando a mira de combate brabo 3X. A coronha. Eu tô usando essa Zio Cove. E o carregador, galera. O tambor de 60 balas, galera. Essa aí é a classe da K47 de lava. Lendária, galera. Praticamente tá grátis, né, galera? Tá totalmente grátis, né? Muito top, galera. Então, galera. Espero que tenham gostado do vídeo, galera. Qualquer dúvida, galera. Deixa aí nos comentários. Essa skin tá bem top, galera. Vale muito a pena. Sai louco. O jogo tá bacana demais. Dando bastante arma lendária. Promoções. Muito bom. Bom demais, galera. Tô curtindo muito jogar o Bootstrike, galera. Vou trazer live também, galera. Hoje eu tô pensando em trazer live hoje à tarde. Beleza, galera? Galera, não esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal. E valeu demais. Tchau, tchau, tchau.